Música Cerca de 40 profissionais entre médicos e biomédicos de diversas cidades do estado de Goiás receberam uma homenagem no plenário Iris Resende na Assembleia Legislativa. 20 de novembro é comemorado o dia do biomédico e 18 de outubro o dia do médico. A sessão solene e extraordinária concedeu o certificado do mérito legislativo àqueles que fazem toda a diferença na sociedade, cuidando da saúde e do bem-estar do próximo. É uma profissão que merece muito méritos porque a gente faz ajuda no diagnóstico da saúde e prevenção, alguns trabalham no bem-estar e também estética, radiologia, então compreende várias áreas e poucas pessoas têm esse conhecimento. Representa muito essa homenagem aqui para mim e para todos nós que estamos aqui, né? É uma forma de engrandecer essa classe tão determinada, tão estudiosa. Então fico muito feliz pela homenagem e oportunidade. A sessão foi proposta pelos deputados Ricardo Quirino, do Republicanos, e Henrique César, do PSC. Quirino enfatizou a importância dessa homenagem para esses profissionais que desempenham um trabalho tão importante. Especialmente na questão da pandemia, esse profissional que geralmente fica oculto aos olhos da população foi tão importante porque ele que faz todo o trabalho de manipulação, de pesquisas e aquela avaliação clínica, ou seja, sangue, né? Henrique César, que também propôs a solenidade, falou do quanto é fundamental a valorização dos médicos e biomédicos goianos. Eu acho que é uma homenagem justa e eu estou muito feliz de estar podendo homenagear aquelas pessoas que fazem parte da nossa história, do nosso gabinete e que tem sido um suporte extremamente importante nessa área de saúde. O deputado José Machado, que também é médico, participou da solenidade. Eu, como médico, vejo essa honradez a esses profissionais de uma capacidade muito boa, mas nós acabamos de passar por uma pandemia, essa valorização aos biomédicos, aos médicos e a todas as áreas da saúde é muito importante. Já o deputado federal e médico Zacarias Calil foi prestigiar a filha dele, que foi uma das homenageadas na solenidade e usou a tribuna para enaltecer os profissionais da saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto